Corre, Renatinho. Fica ligado aí, mano. Amanhã tem mais missão pra nós, hein? Nem pá, irmão. Já te falei, pô. Ah, qual é, cara? Tu ainda tá nessa onda ainda? Não é onda não, mano. Eu, hein? Minha mãe já tá boladona, meu pai já deu papo, que é pra me consertar e acabou o papo. E qual é, cara? Tu vai deixar os irmãos na mão? Já deixei, mano. Caralho, tu é muito vacilão mesmo, né? Eu tô desviando de vacilão, sempre vivendo na contramão da situação, não paro de sonhar, essa é minha missão, eles vão ter que recuar, pra não beijar o chão. Tô desviando de vacilão, sempre vivendo na contramão da situação, não paro de sonhar, essa é minha missão, eles vão ter que recuar, pra não beijar o chão. Música Subindo aí, oito, sete, seis, cinco, para ver se a última subia, um. Quero ver todo mundo na semana que vem, hein? Isso se vier alguém, né? Eles estão com medo ainda, né? Eu não expulco. Do jeito que as coisas estão, ninguém vai ficar pensando em arte, né? É, mas se a arte existe, quem é a gente para desistir dela? Caio, o que foi? Uma produtora, que veio em contato com a gente. E aí? Eles viram nossa performance. Quero é que a gente vá lá, fazer um teste. Eu entendi. Você quer que eu mude a ilustração toda? Mudou o briefing? Tá certo. Pois é, vocês não me avisaram, né? Para variar. Não, tá certo, tá certo. Me manda esse novo briefing aí, por favor. Porque eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Eu estou sem bola de cristal e fica muito difícil de eu adivinhar. Sábado tem baile, ó. Maria disse que vai brotar. Caralho, tu vai brotar? Eu vou, mano, mas é porque daquela vez eu tava cansadão, tá ligado? Os bagulho já tão tudo mexendo. Caralho, pra morrer, tem que levar, mano, pra nós ganharmos dinheiro pra merda. Caralho, caralho, tá acabado. O que que tá acontecendo? Qual foi, garota? Isso é a cara do proletariado. Naaaah, não foi, mano. Gente, é hora. Minha mãe vai me matar. Qual foi, garota? Esqueci de congelar o feijão. E vai, mano. Ah, não é, mano. Dá praia a bota aí, porra. Caralho, que doida, vai. Mano, cada coisa que acontece, vem pra essa rua, mano. Pega o presidente, pega! Você falou alguma coisa? Ali pra tomar cuidado com o presidente, né não? É. Ah, é verdade. Mas eu não sou o único aqui que tem que tomar cuidado com o presidente, não. Porque preto, pobre, maconheira ainda por cima. E alá, cara, qual foi? Tem nem carteira assinada, né, meu amor? Então acho que é todo mundo aqui que tem que tomar cuidado com o presidente, não é só eu, não. Ué, cara, é brincadeira, cara. Brincadeira nada, moleque. Acorda pra vida. Vocês podem estar falando zoando. Mas eu tô falando muito sério. E boa noite. Ah, esse viado tá lá. Carreira assinada aqui, o gráfico da Diego. Qual foi, cara? Tá bolado? Ai, Renatinha, agora não. Eu tô estressado. Só tô afim de conversar com você, pô. Eu não tô afim de perder meu tempo. E alá, te ofereço um obra amiga e é isso que eu recebo em troca? Tá afim de dar uma relaxada, não? Eu tô afim de beber uma cerveja. Mas um obra amigo já ajuda. Ai, Renatinha, minha vida tá uma droga. E pra piorar, minha mãe tá no meu pé por conta do meu trabalho. Ela acha que fazer teatro é coisa pra branco e rico. E ela fala que eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu não tiro a razão dela. Porque lá no teatro tá uma merda, sabe? E eu já tô cansado de ficar engolindo sapo. Ai, é por isso que eu grito, eu xingo. Eu saio brigando com todo mundo. Porque tá foda. Eu entendo. Me desculpa, tá? Pela grosseria lá embaixo. Relaxa. Eu também tenho meus dias difíceis. E hoje, por exemplo, tá sendo um deles. Não vejo a hora dos meus dias de glória chegarem. Então foi por isso que você me chamou pra conversar. É. Mais ou menos. Mas sempre que você quiser eu tô aqui, já. Fechou. Tudo nosso? Mas vem cá, eu posso te perguntar uma parada? Pode. Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, fala. Era besteira. Não é besteira nada, fala. É que eu queria saber se a Maria Luísa tá solteira. Por que que vocês sempre colocam as bichas como ponte no relacionamento de vocês? Não, não é nada disso que tu tá pensando, não. Então o quê? Não é que você é a ponte. Uhum. Calma aí. Eu sou uma parte da ponte e você é outra, tá ligado? É que meu amigo tá afim dela. Ele pediu pra eu desenrolar ela pra ele. Então vai lá falar pro seu amigo que ela não tá solteira. E você? Tá solteira? Confuso, eu sei, mas eu preparo o jantar. Ó, tô na mesa, aquele tinto do bom. E sintoniza o som na nossa estação. Vamos fazer amor ao som da marrom. E eu tirando a roupa e você sorrindo, sussurrando malícias. Ao pé do ouvido, me dizendo coisas. Coisas sem sentido, que só faz sentido se tu tá comigo. Não temos tempo para os outros, deixa lá me tocar. Fica mais um pouco, só mais um pouco, amor. O tempo tá fechando e a gente não se decide. O coração falou, esse romance é um crime. E eu só quero te ver ficar. Se chover ou se fizer só, aqui no meu lençol o seu cheiro vai ficar. Vai ficar. A vida vai dando voltas, mas cê não me solta. O seu cheiro vai ficar. Você tá me vendo. Vai ficar. E eu vou ficar. O que foi? Nada. É que eu achei que fosse uma fase. Que você não curtisse mais. É que você é especial pra mim. Que papo é esse? Eu é que pergunto. Não foi bom pra você? Você entendeu o que eu quis dizer. Vai dizer que você nunca ficou com outro garoto. Olha, essa coisa de ser gay exclusivo de hétero não cola pra mim. Quem disse que eu sou hétero, cara? Só porque eu não fico por aí dando close. Isso não significa que eu sou hétero. Desculpa. Erro meu, então. Dessa vez eu vou deixar passar. Eu disse que você é especial. Porque realmente você é especial. E eu te acho foda. Olha, se você tá me falando isso só pra eu passar a noite com você... Você pode tirar seu cabelinho da chuva. Que difícil, hein? É que eu tenho que acordar cedo, manhã. Quer que eu te leve em casa? Achou que eu ia ficar esperando descongelar o feijão? Eu quebrei com soquete e joguei lá no micro-ondas. E meu santo é tão forte que deu até pra fazer um arroz. Ela nem percebeu. O que que é, hein? Nada, Maria Luísa. Tô prestando atenção a você falando do feijão. Tá mexendo nessa hora toda hora. O que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Mora, você tá toda misteriosa esses dias todos. Fala o que que tá acontecendo. Ai, é coisa do trabalho. Eu tô estressado. Muita coisa na minha cabeça. Você já acabou de falar do feijão? Já, já. Vai lá, vai descansar. Tchau. Desculpa. Ai, até agora nada, Caio. Levi, a gente fez o teste semana passada. Até parece que você nunca fez teste na vida antes. Ai, eu tô ansioso. Eu, então, tempo que não aparece uma oportunidade como essa. Você não tá ansioso, não? Tô. Mas só que como eu sou um ótimo ator, você nem tá percebendo. Na verdade, eu tô me distraindo com outras coisas. Por exemplo, Conheci um boy. Ah, é? E tem quanto tempo isso que você não me contou? É recente. Por isso que eu não te falei nada. E eu acho que não vai dar em nada, sabe? Ele sumiu? Sumiu. Canalha. Levi, só foi uma trança. Só uma trança. Só uma trança. Só uma trança. O que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim até aqui pra você não pensar em fugir de mim. Já tá apegado? Você sabe que eu sou apegado em você. Por isso que tu fica aí se fazendo de difícil. Na verdade, não sei de nada. Ah, não? E eu não tô me fazendo de difícil. Então me diz por que você sumiu. Eu tenho mais o que fazer, né, Renatinho? E que história é essa? De você ser apegado em mim. Eu não tenho problema nenhum em te assumir. Você quer ver? Não! Tá indo rápido demais, né? Pro meu gosto. Não entendi. Isso quer dizer o quê? Um sim ou um não? Não quer dizer nada. Você não me perguntou nada? Então bora lá pra casa hoje. Não. Não? Não dá. Amanhã eu acordo cedo. Que frieza. A gente vai se falando, tá? Tá mandando embora? Até mais, Renatinho. Break news. O boy me procurou. Como é que é? Ele tava lá no meu portão ontem quando eu cheguei do trabalho. E aí? E aí que ele me chamou pra casa dele. E aí? E aí que eu não fui, né? Ué, por quê? Tava muito cansado. E hoje eu tinha que estar aqui cedo. Entendi. Tu tá fazendo a difícil. Tô nada fazendo a difícil. Realmente tava cansado. E o boy não vale a pena? Vale, vale muito a pena. Não é, gente? Mas da onde vocês se conhecem? Ai, história longa. Vocês tão aí, ó. É que a gente se conhece desde criança. Mas só que a vida levou a gente pra lugares diferentes. Eu vim pro lado da arte e ele foi pro lado do crime. Caio, tu tá ficando com o criminoso? Perigosíssimo. Caio! Brincadeira. Ele já saiu dessa vida, já. Ah, por você? Claro que não. Mas é sério, ele já saiu dessa vida. Tá trabalhando. Sinceramente. Eu não sei aonde você tá com a cabeça. As coisas do jeito que estão. E você aí, se envolvendo com o criminoso. Levi, você tá falando como se a gente tivesse de casamento marcado. Ué, mas até ontem era só uma transa. Hoje você já tá aí, suspirando pelo bandidinho. Eu não tô suspirando? Que isso que eu tô suspirando? Eu não tô suspirando. Olha só. Eu só quero que você pense direitinho. Mais razão, menos emoção. Tá, Levi. Vamos parar com esse assunto, por favor? Pra que você quer saber do relatinho? Ué, Mona. Eu fico preocupado. Querendo ou não, ele cresceu com a gente. Agora ele tá na vida errada aí. Não ele tá mais envolvido, não. Tem certeza? Absoluta, né? Não é que eu goste de fofoca, né? Mas aqui todo mundo me conta tudo. Uhum, sei. Ele saiu do movimento. Real oficial. Largou os meninos de mão. De uma hora pra outra. O Pablo, então, só faltou matar ele. Sério? Mais ou menos, né? É claro que ele não ia matar o Renatinho. Mas não adianta. O Renatinho tomou o jeito mesmo. Ela tá trabalhando agora. Nem tá aparecendo mais nos rolés porque não tem mais aquele dinheiro pro centro, né? Você não acha que tem chance dele voltar, não? Não tá nada. Como ela pode ter 100% de certeza? A Maria Luísa sabe de tudo que acontece na favela. Caio, essa gente dá nóipo e muda água. Se eles mentem pra própria família. Essa gente... Não tô entendendo, Levi. Que preconceito é esse? Sabe porque o garoto é preto, favelado, começou na vida do crime e agora não tem direito de sair? Tem que morrer nele? Eu não tô falando isso. Você tá botando a palavra na minha boca. Você não pode esquecer que eu também sou bicha preta. Eu tô falando isso porque eu sou seu amigo, eu quero o seu bem. É meu amigo, mas não quer abrir a cabeça, né? Como assim não quero abrir a cabeça, meu filho? Eu tô falando isso pelo nosso futuro, pelo seu futuro, pelo futuro da companhia que tem a nossa cara estampada. Você sabe muito bem que a gente não pode dar um passo fora. Principalmente nós dois. E agora você vai se meter com isso. Ele não é bandido. Não é bandido. Então pressiona ele. Pra tu ver o que ele vai te responder. Mas depois não vem chorando pra cima de mim, não. Quer saber, essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Não mesmo. Porque eu tô lidando com uma criança, né? É isso. Você quer essa cara de novo? Quê? Você quer essa cara de novo? Ai, eu tô puto por causa do trabalho. Tá afim de tomar uma cerveja? Achei que você não fosse me chamar. Vambora. Você vai trabalhar nesse fim de semana? Nesse não. Então fica aqui comigo. Eu acho que é melhor cada um ficar na sua casa. Por quê? Ai, é muito complicado essa relação, Renatinho. Não acho. Você é que complica tudo. As pessoas vão começar a comentar. Eu só fico aqui. Cheio de besteira, cara. Eu sei que é besteira, Renatinho. Mas eu ainda não tô preparado pra ter um relacionamento sério agora. Eu já entendi. Por mais que todo mundo esteja falando que você saiu do movimento, eu ainda me sinto desconfortável, sabe? Renatinho, eu estudo muito. Trabalho muito. Cara, eu não tô mais envolvido. Eu já fiz muita besteira nessa vida, mas eu saí a tempo, antes que fosse tarde demais. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não podia gastar da forma que eu queria. Aonde eu andava, as pessoas me julgavam. E ainda julgam. Mas nem tudo eu posso mudar, né? Mas o que eu podia, eu mudei. Comecei a estudar pela internet, me formei em design. O começo foi bem difícil, sabe? O dinheiro que entrava não era o mesmo de antes. Me bateu o pensamento de querer largar tudo e voltar atrás. Mas é aí que você entra. Eu? Como assim? Digamos que você se tornou uma inspiração pra mim. Eu via você saindo cedo e voltando tarde. Parece louco. Mas foi isso que eu percebi. Você é a pessoa que me fez querer seguir em frente. Tô me sentindo um idiota. Eu vou entender se você não quiser ficar. Preciso ligar pra minha mãe. Mas ó, não se acostuma. A gente pode ser tudo o que você quiser. É só tu me dizer o jeito que tu quer. E a gente faz, faz, faz. Pode ser devagarinho, pode ser selvagem. Pode ser amor, pode ser pura sacanagem. Pode ser tranquilo ou meio turbulento. Pode ser assumido, eu espero o teu tempo. Como tu quiser, como a gente quer. Podemos começar na janta e terminar só no café. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Podemos começar na janta e terminar só no café. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Um romance bobo ou um caso sério. Deixa acontecer porque eu gosto de mistério. Só não pode ter fim, você foi feito pra mim. Tô te dando papo por mim, pode ser assim. Como tu quiser, como a gente quer. Podemos começar na janta e terminar só no café. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Podemos começar na janta e terminar só no café. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. O que é isso? Merda! O que foi? Tô atrasado do trabalho Já? Ué, você vai sair cedo também? Vou, você não tá atrasado, vou te levar Bora? Vamos, vamos, teu celular Ué, mano, presta o chiqueira aí E olha lá Foi isso mesmo que eu vi? Caralho, mano, Renatinho e viadinho saindo junto, mano Tô dizendo, menino Então por isso que ele largou as missão Pra poder ficar de viadagem com outro cara, né? E vocês ainda estavam achando que o moleque tinha metido o boneco Nem pá O moleque trocou foi de time, parceiro Mano, isso é meu filho, papo reto Mas qual foi, Pablo? Tu sabia desse bagulho? Ih, tu tá aí é maluco Maluco o quê, cara? Tu sobe e desce aí o morro com o moleque E não sabia que ele curtia outro time? Tu tá comendo é pouco, mano Tá desmarando E qual foi, mano? Tô nem te encostando, mano Obrigado, tá, pela carona Obrigado a você, foi o melhor fim de semana Tá bom, menino, se vê mais tarde Tá bom, beijo Ainda bem que você chegou O que era esse? O pessoal da produtora ligou Quer que a gente vá lá sexta-feira à tarde Ih, será que deu tudo certo? Ai, não sei Mas eu nunca fui chamada Pra receber um não pessoalmente, né? É, faz sentido Assim, aproveitando esse clima de paz Eu queria te pedir desculpa Eu ainda tenho minhas convicções Mas eu acho que eu não deveria ter falado com você daquele jeito Tudo bem Se você tá me pedindo desculpas Quem sou eu pra ficar com raivinha, né? Bom, sobre as suas convicções Outro dia a gente conversa sobre isso Porque hoje a gente vai comemorar esse resultado misterioso Sim Fala aí, cara Qual foi, Renatinho? É verdade o que tão falando aí, mano? Depende, pô Não sei nem o que tão falando por aí Pô, mano Tão falando que tu tá cortando pro outro lado, cara Que isso, cara? Eu cortando pro outro lado? Como assim? É o que tão falando, mano Tu já viveu com alguma mulher por acaso? Como é que eu tô cortando pro outro lado? Ih, qual foi, Renatinho? Deixa de vacilação, cara Mano, eu sou gay Ih, qual é, Renatinho? Tá me zoando, mano? Pô, cara Sempre achei que tu fosse tímido, tá ligado? Não que você fosse viado Que dia que tu descobriu isso, mano? Descobri Eu sempre sou Nunca escondi isso de ninguém Porque a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso Mas também ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Ah, qual é, Renatinho? Nem cara de viado tu tem, cara Mano, esse negócio de cara de gay não existe Pô, mas teu namoradinho tem O Caio não é meu namorado ainda Ah, então quer dizer que o rolo de vocês é da época das brincadeirinhas, né? Mano, na boa Pô, o Caio, ele é foda demais E ele me faz muito bem E eu não tô esquentando porque tão dizendo por aí Ninguém paga minhas contas Pô, mano, deixa eu falar Vem falar em pagar contas Os cara tão tudo no meu pescoço, tá ligado? Vambora agilizar isso aí logo, mano Já te falei que eu não quero saber disso Ah, qual é, Renatinho? Tu vai deixar teu irmão na mão, cara Já ajuda no que for preciso Mas se tu ficar me chamando pra essas paradas A gente vai acabar brigando Pô, irmão Na boa Só toma cuidado pra tu não se arrepender depois, já é? Qual foi? Tu tá me amensando? Ó, tu não fica namorando não pra ver se o bicho não vai pegar pro teu lado Seu otário Mariquinha Tu tá maluco, porra? Ele nem deve tá lembrando de tantas vezes que eu fortaleci ele quando ele tava na pior Agora ele tá cagando Só quer ver o lado dele Mas isso não vai ficar assim Presta atenção no que você tá falando, moleque Deixa de falar besteira Não é besteira não, tio É a realidade O Renatinho decidiu ficar certinho E agora nem quer mais saber do irmão Fora que os moleques tão tudo falando besteira Que ele tá pegando o homem, tá ligado? Mas eu ainda não entendi Você tá bolado porque ele largou o movimento Ou porque ele tá namorando aquele moleque lá? Na moral, os dois Já tá entrando um pouco na farmacia porque o Renatinho decidiu ficar certinho E ainda tem esses moleque aí falando besteira Mas eles tão falando do Renatinho ou de você? Tão falando dele, né? Mas respinga em mim E eu não gosto de palhaçada com a minha cara não, pô Então você tinha que fazer igual o próprio Renatinho Ninguém tem nada a ver com a vida dele Nem com a sua Ignora Nunca vi Um moleque já feito Se doendo por conta de fofoquinha Aliás Eu já te falei que tu devia seguir o exemplo do Renatinho E qual foi pegar? Tá me estranhando? Qual foi, Pablo? Tá nervoso? Tô te dizendo que tu tinha que largar esses moleques também Enquanto ainda tem tempo Tua mãe já te falou Ih, tu tá é maluco Do jeito que tá Não tô a fim de passar necessidade não E eu sei da minha responsabilidade Sabe das tuas responsabilidades A vida não é só ir pro baile com tênis bacana e bancar a mulher não, papo Você ainda não tem responsabilidade nenhuma Tem sorte que ainda tem mãe viva e que eu ainda tô te dando uma moral A minha barbearia tá aqui ó, aberta pra você, você sabe disso Já fez teus cursos, sabe das coisas? Não é nenhum moleque besta não Ih, qual foi? Relaxa aí, tio Eu sei das minhas paradas, pô Sabe das tuas paradas? Tu tem sorte que eu ainda tô falando Eu perdi não foi nenhum nem dois amigos não, Pablo Foram vários moleques assim igual a você Que eu vim passar por essa barbearia aqui Sentar nessa cadeira pra contar vitória e que hoje estão debaixo da terra Que vem fácil vai fácil, Pablo E eu já te falei Quem não escuta sossega, escuta coitado Bonito, né? Obrigado Ia me contar quando? Contar o que, Mona? Que tá namorando o Renatinho Eu não tô namorando o Renatinho Tá pegando então, né? Pelo visto tu na boca do povo, né? Tá mesmo, pelo menos o motivo é bem bonitinho, né? Ah, só o que me faltava, né? Então era por isso que você tava tão curioso, né? Não exatamente Olha, Maria Luisa Eu não falei nada antes com você porque não é nada sério Ah, tô vendo, vocês passaram até o fim de semana juntos Como você sabe? Eu não sou cega, né? Todo mundo viu vocês saindo juntos de manhã Ótimo Ah, tem um amigo dele que bem que tá interessado em você Que amigo? Sei lá, não perguntei Por quê? Ah, vai com esse lado, né, Mona? Acredita Mano, eu consegui, cara! O que que você veio fazer aqui? Ué, resolvi te fazer uma surpresa Te levar pra dar um passeio e depois jantar Em plena terça-feira? Todo dia é de adiantar, né? Tá, mas eu não tenho dinheiro, Renatinho Se eu tô te convidando é porque eu vou pagar Com que dinheiro? Ai, Caio, quantas perguntas Renatinho, eu não quero usufruir de dinheiro ilícito Quem disse que é dinheiro ilícito, Caio? Eu achei que você tivesse superado isso já Até ontem a gente tava contando moeda pra interar um lanche E hoje você me chama pra jantar? De onde vem esse dinheiro? Eu pretendia te contar, né? Mas você consegue ser tão desagradável que... Até perdi a fome Ai, desculpa Eu não sei se eu quero aceitar suas desculpas agora Você não vai me levar? Não, você já tá muito bem acompanhado das suas neuroses Qual foi? Tá ligado que a encomenda de sábado tá na tua resposta, gente? Relaxa, rapazão Já vem a melhor forma dessa porra já Parceiro, não quero caô dessa vez Só trazer a carga suave É isso Te liga quem tá vindo aí, mano Qual foi, Pa? E aí, Cri? É ela, boa tarde, patroa Me erra, moleque Que isso, brigou com o namoradinho hoje, foi? Não te interessa Nossa, que garota grossa E quando foi que eu te dei confiança? Caralho Ela morde Qual foi, Pa? Deixa o moleque só, maricona O que é que tu falou? Maricona, é isso mesmo que tu é Ó, seu otário Tu fica pensando mesmo que tu virou viado pra ver se eu não te meto a porrada aqui na frente de todo mundo Eu sei que tu tá bolado que eu não tô mais rendendo pra você Mas não precisa ficar cercando eu e meu namorado que nem uma piranha, não Ô, seu viadinho, tu tá de palhaçada com a minha cara? Tu tá achando que eu tô brincando contigo? Depois tu não vai dizer que eu não te avisei, não? Vambora, mete o pé daqui agora Vambora Vaz os dois Não vale a pena Teus viado Não vale a pena Volta pro Amaro, bichado Cheio de mancada no bagulho, meu amor Renato Renatinho Renato Oh Você tá ficando doido? Como é que você fica peitando o Pablo assim na frente de todo mundo? Até parece que ele é um bandidão, né Caio? Ele não é um bandidão, mas ele podia tirar a tua vida. Você também tava peitando ele? O problema é meu. E eu não preciso que você fique se metendo nas minhas coisas, não. Era só um pedido de desculpa por ter te deixado pra trás. Mas eu não tô afim de aceitar as suas desculpas agora. Que história é essa que eu sou seu namorado? Era pra eu ter feito o pedido hoje, né? Mas nosso jantar foi por água abaixo. Você nem sabia se eu ia aceitar. É, eu errei. Posso te perguntar uma coisa? O quê? Você aceita namorar comigo? Ei, era pra eu fazer o pedido. Você aceita ou não aceita? Eu tenho uma condição. Eu não quero mais que você desconfie de mim. Já tem muita gente duvidando da minha mudança por aí. E eu não preciso de mais uma pessoa olhando torto pra tudo que eu faço. Eu te entendo. Eu não vou mais te confiar de você. Então eu aceito as suas desculpas. E o seu pedido também. Eu tô – Eu tô – Quer que eu te busque mais tarde, não tchau? Não precisa, hoje eu ainda tenho que passar lá na produtora E eu não sei se vai demorar Vai dar tudo certo, claro Ai, tomara Boa sorte Obrigado Beijo Beijo Amigo, você tá preparado, ou seja, qual for o resultado? Não, mas, seja o que Deus quiser, hein? Então, falou Caio Eu tô muito orgulhoso de você, de verdade Ai, amigo, muito obrigado Mas eu quero te dizer que esse papel é nosso Lembra que eu te falei que a arte resiste? Então, é sobre isso Eu já voltei pro teatro Aproveitei pra dar algumas aulas aqui, pra mim não perder o dia Mas eu tenho uma notícia ótima pra te dar Eu já até imagino Eu não disse que ia dar tudo certo Mas e aí, como estão as coisas? Eu tô indo lá na agência agora assinar o O contrato e falar com os clientes Mas você não vai trabalhar mais de casa? Sim, só que agora eu faço parte de um time, né? Ah, maravilha Bom, é Eu tenho que ir Que tão me esperando aqui Mas tá, tem que se fala, tá? Beijo Então tá, beijo Amigo, vamos cestar pra comemorar hoje? Tô liso, amigo É, amigo, eu pago É que eu já marquei com o Renatinho Mas não fica jateado, tá? Já tô, mas eu supero Até mais Tchau Quero ver se a verdade não acaba hoje Ei, tá mexendo no que aí? Ô, ô, fica na moral, garota Nada da tua conta não, pô Fica na moral você Eu, hein? Ó, tu fica metendo o nariz Osontes tu não é chamada só pra tu ver Tira o dedo da minha cara Tá doido? Tá achando o que? Que eu tenho medo de bandidinha agora? Preto, tô saindo daqui agora Se você chegar primeiro A chave tá dentro do vaso de planta Pode entrar A casa já é sua, tá? Beijo Tá bom, meu amor Eu tô aqui já na sua casa Vou te esperar Beijo Um, dois, três, 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 dois, três, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 dois Obrigado. Obrigado. Isso deve ser antigo. Finalmente. Sabe que eu ainda me surpreendo que esse trânsito infernal da linha amarela? Deus me lê. O que foi? Agora diz que eu estou viajando. Não faz essa cara de sonso não. O que é isso? Eu não faço a mínima ideia de como se veio parar aqui. Ah, não faz a mínima ideia. Uma bolsa de droga dentro da sua casa, debaixo da sua cama, escondida e você não faz a mínima ideia. Se não foi você, quem tem a chave daqui? Ninguém, Caio. Não sei nem o que te dizer. Para de mentir, Radinho. Já está feio, já. Até que você fingiu muito bem, sabia? Fazendo esse papel de bom moço. Mas quase ninguém consegue sustentar esse personagem por muito tempo, não. Você viu o meu trabalho e você acha que isso tudo é mentira? Então, para que você está escondendo isso dentro de casa? Para garantir a aposentadoria? Você quer que eu assuma que isso é meu? Sim. Eu quero que você fale a verdade. A verdade eu já cansei de dizer. Mas não é o que você quer. Você quer ter razão, porque lá no fundo você acha que eu sou um bandido. Sim. É isso que você pensa. Mas eu não vou ficar tentando te provar mais nada. Já que você está tão certo das besteiras que eu posso estar fazendo, o que você está fazendo aqui? Boa pergunta. Era exatamente isso que eu pensava. Quem a gente está tentando enganar, né? Melhor você ir embora de uma vez antes que a gente se machuque ainda mais. Até mais. Mono, pensa bem no que você tá fazendo. Eu já pensei, Maria Luísa. A gente terminou. Acabou. Mas por que isso? Ele mentiu pra mim da pior forma. Sinto muito, cara. Eu também. Renatinho, tô entrando. Pode entrar. Pelo visto, você já tá sabendo das últimas. Eu não tô sabendo de nada. Cada vez que eu tenho que entender, eu sei menos ainda. Eu e Caio não estamos mais juntos. Só. Mas por que que tá falando essas coisas? Você voltou pro movimento? Esse povo não sabe o que tá falando. Eu voltei pra movimento nenhum. O Caio achou essas paradas aqui. Eu não faço a mínima ideia de como isso veio parar aqui. Paradas. Essa mochila tá cheia de droga. Qual moleque que ia ser beijo de trazer isso pra cá? Isso vale muito dinheiro. Então era isso. Era. Não. Você tá certo. Ninguém ia deixar isso aqui à toa. Eu acredito em você. Obrigado, Maria, por acreditar em mim. Eu te conheço há quanto tempo? Eu sei que você tem palavra. Diferente de certas pessoas, né? Como assim? Ah, eu vou falar. Se não gostar, manda vir falar comigo. Fala logo, Maria Luísa. Eu vi o Pablo saindo aqui da sua casa ontem. Ele deve ter entrado aqui. Só pode ser isso. Ele sabia que você não ia passar pra frente porque não quer o dinheiro sujo. Mas se o Caio encontrasse isso aqui, né? Ia dar problema pra você. Porra, eu vou matar esse moleque, na moral. Renatinho, eu te falei isso pra você ir lá e se resolver com o Caio. Não é pra você ir arrumar confusão, não. Não faz besteira. Relaxa, Maria. Só vou entregar as paradas do cara. Ei, eu vou ficar aqui? Relaxa, depois tu vai te apontar. Qual foi que viu o palco por aí? Tá lá em cima, mano. Por quê? Vou arrebentar esse menor. Qual foi, Renatinho? O que ele tá pegando, mano? Ô, Renatinho! P.H., P.H. O que foi, Maria Luísa? Cadê o Pablo? Ele tá por aqui? Que Pablo, Maria Luísa? Eu não sei. Deve estar lá soltando pipa na caixa d'água. Aconteceu alguma coisa? Isso não aconteceu. Vai acontecer. Ele armou pro Renatinho e ele tá indo lá tirar satisfação com ele. Mas o que foi que ele fez? Ele armou um flagrante pro Renatinho. Vai zoar o namoro dele e ele voltar pro movimento. Não tô acreditando, cara. Vamos lá. Qual foi, porra? Quer me fuder, cara? Que papo é esse, Renatinho? Tá me estranhando? Que direito que você tinha de entrar na minha casa e mexer nas minhas coisas, seu merda? Ah, então quer dizer que tu terminou com a namoradinha, né? Ela não sabia que tu trabalhava na farmacinha, não, ô, mariquinha. Tu acha que tu pode se meter na minha vida e ficar por isso mesmo? Você acha que você pode ameaçar e fingir que nada aconteceu? Pô, seu lixo! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei! Parou, porra! Parou, porra, parou! Que porra é essa aqui? Hã? Hein? Eu não quero nem saber como isso começou, mas é ótimo acabar agora. Renatinho já chegou falando merda, tá pensando que... Cala a boca, chega! Acabou. Não tem cabimento isso aqui. Parece que eu tô de frente pra dois moleques. Não tem criança aqui, não. Eu só quero o pai te pegar. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo, cara. Se tu não quer tomar jeito, para de mexer com a vida dos outros. E tu já foi dar com a língua nos dedos, né? Cala a boca, pobre! Cala a boca, porra! Cala a boca que você é o mais errado aqui. O mundo do jeito que tá e você armando pra um irmão seu. O mundo do jeito que tá! Ah, pra que tanto exagero, TH? Eu, hein, foi mais... Cala a boca! Ah, cala a boca! Se é a polícia que empaja aquela porra. Eles não iam nem perguntar. Era capaz do moleque nem estar mais aqui. Ah, ô, tu já tá falando, é demais. Eu sei da minha vida. Sabe da tua vida? Sabe da tua vida, né? Então para pra pensar pelo menos um minuto numa pessoa que não seja você. E se um dia tu pega um inocente? Com essas tuas brincadeiras. Eu não vou nem mandar você pedir desculpa aqui, como você já disse. Quem manda na sua vida é você. Mas eu vou dizer uma coisa pra você e vou dizer pra todo mundo aqui também. que é botar banca de homem. Tem que ser homem primeiro. O que é que você tá me dizendo, Maria Luísa? Ramona, vai lá falar com teu bófio, vai. E ó, a conversa vai ser longa. Não é só pra você falar não, tá? Tem que ouvir também. O que é que fizeram com você? Caio, eu não preciso da sua pena. A Maria Luísa me contou tudo. É mesmo? E você acreditou nela? Eu tô confuso. Eu já não sei mais em quem acreditar. Vamos ser sinceros, Caio. Se toda vez que acontecer alguma coisa eu precisar de várias testemunhas pra ter que te provar que eu não fiz nada de errado, é melhor a gente continuar como tá. Mas não foi qualquer coisinha, né? Eu achei uma bolsa de droga aqui na sua casa. Eu entenderia se você chegasse e me questionasse. Mas você me colocou contra a parede e não quis nem ouvir o que eu tinha pra te dizer. Tô me sentindo idiota. E já é a segunda vez que você diz isso. E realmente eu concordo, você é um idiota. O que é que eu posso fazer pra você me perdoar? Eu preciso de três coisas. Eu preciso saber se realmente você quer ficar. Não importa o que aconteça ou o que dizem ao meu respeito é o seu respeito. Eu quero ficar. Então me diga que eu vou te ver numa tela de cinema. Você vai me ver numa tela de cinema. Bem, quanto à terceira coisa, eu preciso de cuidado. O moleque acabou comigo real. Cuidado. Qual foi o pH? É, posso chegar? Pergunta besta, moleque. Chega aí. Pô, cara. Minha mãe mandou perguntar se tem uma vaga aí pra mim. O quê? Minha mãe, cara, mandou perguntar se tem uma vaga aí pra mim. Sempre, meu nome. É só mostrar serviço e ter responsabilidade. Oi, pH. Fala, Maria. Me fazer a sobrancelha. Tem horário? Fala com o Pablo aí. O quê? Ele que vai fazer a minha sobrancelha? Vai, pô. Ó, pH. A sobrancelha demora pra ele ser, hein? Maria. Senta aqui, vai. Tá com medo, é? Tô, né? Claro. Eu falei que um dia a sua língua ia fazer você penelir seu cabelo, eu não falei? Eu falei. pH, acabei de me lembrar. Minha mãe pediu pra eu descongelar o feijão. Mas eu volto aqui, outra vez. Bora, Maria. Vai estar de vacilação. Não precisa, ó. Minha sobrancelha nem tá tão feia assim. Dá pra esperar meus propensos. Bora, garota. Pô, fala pra caraca. Vambora logo. Senta aí. É assim que falo com o cliente? Vou te dar essa moral hoje, né? Ele quer outra versão da logo? Ah, mudou o briefing. Tá certo. Assim que possível, mandou outra versão. Com base nesse novo briefing, tá logo? Ainda esse estresse? Pois é. Experiência que agora eu ganho bem mais pra me estressar. Que belo é isso toda essa na minha frente. Obrigado. Tá bom? Se não a gente vai se atrasar. Eu tô legal assim? Você tá lindo. Eu tô nervoso. Por quê? Sei lá. Eu e você, jornalistas que eu mereço uma mão. Se perguntarem por seu seu budismo. Se alguém te perguntar alguma coisa, você fala que é o meu namorado. Não é algo que isso aqui? Só estando lá. Tu vê daí. Ouve daí. Fala aí aí. Foda-se lá, né? Não sou de lá. Nem vou pra lá. Nem fudendo. Assim, tu iria, né? Gosta muito. Tá vendo? É o veneno. Brisa no vento. Bomba agaraz. Saliva tá escorrendo. Pouca seca tá na hora de molhar. Segue o chefe, tá na hora de arregar. E manda vir que tá. Vem logo papar. Tá joelhão, hein? Vem que rezar. Vé, nós tem pra caralho. Vai na pista buscar. A correria é foda. Pouca pra sustentar. Se a gente vacilar. Eles vêm tomar. Covardia é foda. Nós não vai deixar. Tchau, tchau.